Música Mas lembra que lá dentro, quando o Bruno estava fazendo a costela, nós falamos do molho chimichurro. Qual é o molho mesmo? Você falou que está aqui. Este é o nosso molho chimichurri. Sim, me fala um pouco dele. Ele é basicamente um molho argentino, feito de 12 ervas maceradas. Sim. Ele é regado ao óleo e ao vinagre de maçã. Vinagre de maçã, óleo, as ervas... Ótimo para acompanhar as carnes vermelhas. As ervas vêm todas misturadas. Todas maceradas, já vêm prontas. Prontas. Basicamente são folhas, pimenta, pimenta do reino. E aí ele fica assim. Olha que maravilha. A carne, você vai umedecendo com ela, vai passando. Até ela chegar a esse ponto, deixar o ponto certo para acompanhar a carne. E aí você serve assim na molho. Esse a gente serve na mesa para acompanhar as carnes vermelhas. Na cozinha, aquela história na sua cozinha, se você também quer fazer isso, olha, tranquilamente procura chimichurro e prepara assim. Só falo novamente, azeite. Ele é regado ao azeite e ao vinagre de maçã. Vinagre de maçã, somente. Maravilha. O fogo não? Não, somente macerado. Beleza, beleza, viu só? Bom, vamos lá falar novamente, vamos um pouquinho com o Wagner. Eu tive uma ideia fantástica. Eu vou pedir para ele sorteio, sortear um casal. O que é que vocês acham? Vim a um jantar aqui na Fogo de Chama é bom demais. Então, vamos falar com o Wagner, já vou pedir isso por você, para você. Por isso, se prepare. Você vai mandar um e-mail, listo, para o www.elibiaportela.com.br. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto